Tô de defender, tô de prada, quero dar-me dobrada Já se rende, não entende, a vida de um popstar Campo de corum, no pescoço ouro As piranha que senta, comenta que eu sou gostoso Não tem hora, me chama, que eu faço arregaço Enquanto cê dança, fumaça eu faço Te feco nas suas curvas e na neblina do quarto Te chupo todo e eu não sou todo, isso é um fato Fico pensando se vai voltar, já tem outra aqui no seu lugar Se me liga, não vou atender, cê atende se eu te ligar É que eu tava numa hall, aquela sua amiga cara de pau Juro que eu não quis fazer por mão Ela com uma cara de santinha, ficou passada na minha, acabou citando no pau Mas meu pó que é só marcha nos trampos, tô correndo pelo adianto Tô focado demais e não olho pra trazer voada só de vez em quando É que quando eu tava passando o venenológico que eu tava vendo que cê tava me tirando Já faz tempo que eu tô vivendo um momento que naquela época eu já estava imaginando Propa nova tá lucrando, ninguém mexe com meu bando Dinheiro multiplicando Tô de defender, tô de prada, ela tá vindo pra dar Já se rende, não entende, a vida de um copo está Loco de burum, no pescoço ouro As piranha que senta comenta que eu sou gostoso Não tem hora, me chama que eu faço arregaço Enquanto cê dança, fumaça eu faço Me perco nas suas curvas e na nebre nada eu parto Te chupo todo e eu não sou todos, isso é um fato Tchau, 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 tchau Amém.